. 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 Toca duas vezes e depois parar Morelhando a esquina pode ter certeza Acabei de chegar E lá posso ver as luzes acesas no apartamento Se estiver sozinha pisca a luz da sala Pra que eu possa entrar A copia da chave carrega comigo Muito bem guardada Para ser usada somente em momentos especiais A dor de segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais Quem viver com ela no apartamento Possui a chave original É sentindo armado até os dentes É muito valente e tem fama de mal Ele tem a chave que abre a porta também o portão Mas não tem a chave que abre a beijadura no seu coração A copia da chave carrega comigo É muito bem guardada Para ser usada somente em momentos especiais Amor de segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes o desejo ardente no seu coração mais Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais Mas não tem a chave que abre a beijadura no seu coração Ele tem a chave que abre a beijadura no seu coração Amor de segredo faz o nosso amor Amor de segredo faz o nosso amor Amor de segredo faz o nosso amor Obrigado.